Sei que amanhã Vão dizer que eu tinha bom coração Alguns até tão de chorar Em querer me homenagear Fazendo de ouro com violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim O que passa agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão amiga Para aliviar meus anjos Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Sei que amanhã Quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até tão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro com violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim O que passa agora Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho O carinho, a mão amiga Para aliviar Para aliviar meus anjos Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais